Poxa, nunca mais eu fiz kit de maquiagem Ih, minha filha, pode esquecer, ela nunca mais vai fazer isso daí não Ah, mas o papai falou, tem uma menina que mora aqui no condomínio e ela sabe como fazer A história é essa, Charlene, agora ela manda na Kim, é isso? Eu não sei, é... Ô, Coria, você mesmo, vem cá, vem cá, tá aberta a porta Oi, tia, eu tô aberta Você sabe que você tem um jeito de fazer Kim fazer kit de maquiagem? Como é que é isso? É muito, muito fácil, você tem que compartilhar o vídeo três vezes E comentar pão de batata Nossa, que mentira, hein? Pensei que fosse coisa séria Sou mentirosa, faz daqui, sai daqui, sai daqui Olha as ideias, como é que você acredita nas coisas, Charlene? Tá louco, viu? Pois é Que absurdo, pão de batata Deu certo Oi, cara de boi Eu sei, gente, que faz um tempão que eu não posso kit de maquiagem aqui Tipo, faz mais de um mês, desculpa É porque eu tenho tanta ideia pra colocar nesse canal Mas tanta ideia Que eu acabo me empolgando e colocando ideias novas E tem tanta coisa que não encaixa nos três vídeos por semana Se fosse pra eu colocar tudo que eu penso em colocar aqui nesse canal Tinha que ter obrigatoriamente um vídeo por dia Nem meio... Nem começo a me insistir aqui embaixo Que sempre falam Kim, faço vídeo por dia Eu já não tenho vida, entendeu? Porque eu já vivo trabalhando o dia inteiro Se eu postar um vídeo por dia, aí fica aí que ferroce Vocês vão ver essa carinha aqui, ó Tudo assim, ó De tanto trabalhar Mas, ó Se tem uma coisa que eu posso garantir pra vocês É que valeu a pena esperar Porque as ideias de hoje estão sensacionais São produtos diferentes Que vocês veem por aí Vários lançamentos E você paga 60 dólares por eles Vocês vão conseguir fazer na casa de vocês De graça Não vale a pena E outra Já estamos o quê? No vigésimo... Vamos fazer uma dublagem Vigésimo 24 Eu não ia colocar kit maquiagem Mas como eu vi que vocês estavam pedindo muito Como eu vi que eu estava devendo mesmo pra vocês Eu fui lá e fiz Então se vocês me pedirem muito Eu faço Outra coisa que é sempre válido É o joinha de vocês aqui embaixo Se eu vejo que vocês dão bastante joinha Eu sei que vocês gostam desse vídeo Eu continuo postando pra vocês Então já sabem Comentem Assistam as playlistes Curtam aqui embaixo E vamos lá Eu já ensinei vocês a fazer aquela esponjinha de silicone Que você passa no rosto E usa pra espalhar base Fica acabamento perfeito Maravilhoso Não desperdiça base nem nada Mas é um pouco mais difícil aquela lá Não é todo mundo que tem silicone Então agora eu vou ensinar pra vocês uma versão muito simples E ó Se não for melhor é tão boa quanto Porque fica muito, muito, muito macio Você vai precisar de um balão E de vaselina Ai Kim, não tenho vaselina Então você pode usar o que você quiser Pode usar um creme Um condicionador A vaselina é melhor Porque ela dificulta mais estourar Mas você dificilmente vai ter um problema com isso Eu ali coloquei uma quantidade de vaselina Até ele ficar desse jeito assim E aí você amarra Eu confesso que pra amarrar é um pouco mais difícil Porque ele tá todo Mole, gelatinoso, escorregando Mas aí depois que amarrar É só você passar a sua base Ela fica muito macia Acabamento perfeito Não vai ter problema de estourar Até porque você não tá enchendo A bexiga O monte E tudo mais É claro que na hora que você for transportar Ou você for levar na bolsa Você tem que ter um potinho específico Pra guardar ela Pra ela não rasgar na bolsa Ou com outra maquiagem Quando você terminar de aplicar É só você lavar E pronto A esponjinha está limpa E nova de novo Essa é uma maquiagem bem diferente Que não existia antes em lugar nenhum E quem lançou foi a Lancome Caríssima Que é nada mais Nada menos que um blush Tem algumas versões de iluminador também Que tem o formato de rosa No começo eu falei Meu Deus Nada a ver né Mas agora eu achei bem legal Bem bonito você ter na bolsa Eu vou mostrar pra vocês Como fazer uma De graça né Porque é pagar 60 dólares Euros na verdade Num blush Não tô podendo não né Bom Pra isso você vai precisar De uma folha sulfite Na verdade uma folha meia Mas a gente já chega lá E você vai dobrar ela no meio Depois você vai dobrar ela no meio de novo E aí você vai cortar Esses quatro retângulos Aí Mas você vai precisar De seis retângulos Agora a dobradura Momento origami É origami? Que negócio é? Momento origami Dobre a pontinha Levando ao centro assim E depois você vai pegar A outra pontinha de baixo E vai dobrar também Vai ficar tipo uma casinha Sabe qual é? Depois você vai pegar A parte da casinha E vai ir pro canto Da outra casinha Nossa sou péssima Pra explicar isso E você vai pegar E virar E nossa Que isso gente Nem eu tô entendendo Que eu tô explicando Pra vocês Mas olhem aí Presta atenção E vocês vão conseguir Quando você terminar A dobradura Você vai desenhar Uma bolinha ali ó Pra cima E vai cortar com a tesoura E a hora que você abrir Vai ficar Vai ficar desse jeitinho E você vai fazer isso Nos outros cinco papéis Que sobraram Agora eu vou mostrar pra vocês Como fazer uma tinta Feita de sombra de maquiagem Então eu tô pegando cores Que vão complementar A cor do meu blush A cor que eu quero Aqui no meu blush Pra não destruir Uma sombra inteira Eu tô pegando várias partes Então eu pego Um pouquinho de vermelho Um pouquinho de rosa Um pouquinho de roxo Um pouquinho de laranjado E eu vou misturando E criando uma cor só minha Do jeito que eu gosto Quando você já achar Que colocou a quantidade certa Que você já tem ali Uma cor que você gosta Você vai colocar Um tiquinho de água Mas bem tiquinho mesmo E mais ou menos Meia colherinha Ou uma colherinha De álcool E vai mexer, mexer, mexer Até virar uma tinta Meio grossa Mas que você consiga pegar Com o pincel E passar tranquilamente Essa tinta você vai usar Pra pintar todas as florzinhas Vai ficar uma coisa Bem grossa mesmo Vai ficar umas camadas ali Não se preocupe gente O importante é Todas elas ficarem bem pintadas Aí você deixa secar Quando elas estiverem Bem sequinhas Você vai pegar todas as suas florzinhas E você vai começar Tirando partezinhas dela Então a primeira florzinha Você vai tirar uma pétala A segunda florzinha Duas pétalas A terceira florzinha Você vai tirar três pétalas Na quarta florzinha Você vai tirar quatro pétalas E aí você vai começar A regredir Então na quinta florzinha Você vai tirar de volta Três pétalas E na última florzinha Você vai tirar Essas duas pétalazinhas Vai ficar desse jeito aí Você vai usar todas essas partes Então você vai pegar A cola branca Ou qualquer outra cola Que você tenha E vai grudar Essas partezinhas Uma na outra Você vai juntar As pétalazinhas Que sobraram Faça isso com todas Até as que tem Só duas pétalazinhas E daí por última Que tem uma pétalazinha só Pra você conseguir enrolar ela Tô usando um palito de dente Depois que eu colei Todas as pétalas Eu vou arrancar A bundinha delas Tchau bundinhas Tchau bundinhas E agora é simples né gente Você vai pegar A cola quente Ou a cola que você quiser Pegando a cola quente Porque é mais rápido Dura mais E você vai começar A grudar Uma flor na outra Começando primeiro Das que tem mais pétalas E depois Das que tem menos pétalas Até chegar lá No final Na que só tem Uma pétalazinha E fica desse jeitinho aí Já fica fofinho Mas se aparecer uma rosa mesmo Eu curvo ela Com o palito de dente Eu passei o palito de dente Ali ó Nas pontinhas E ficou tudo enroladinho Parecendo uma rosa Né não Que bonitinho Esse é o jeitinho clássico De fazer rosa de papel Agora você vai Passar uma cola quente No potinho Que você quer guardar A sua rosinha É importante que seja Um potinho que caiba a rosa E você consiga fechar ele depois E vai ajeitar As pétalazinhas lá dentro Você pode colocar Um pouco mais de pó Um pouco mais de sombra Ali E fechar E é assim que ficou A minha Rose Blush Ou meu Rose Blush Chique no último Né? Olha que você abria Suas amigas vão ficar tipo Ah que lindo Não sabe onde guardar Os seus pincéis? Não sabe o que fazer Com aqueles potes de conserva E de molho de tomate? E aquele livro Que você já leu E baixou no Kindle E nunca mais vai ler E limpar o papel de novo? Calma que vai ter Uma função pra tudo isso Primeiro a gente vai pegar Um livro que vai ser A base do nosso porta-pincéis E pras páginas Ficarem abrindo Tem que ser um pincel Que realmente você Esteja se desapegando Beleza? Eu tô grudando Todas as páginas Pra eu nunca mais Conseguir abrir ele de novo E agora com tinta em spray Eu vou pintar todo o meu livro Se você não tiver tinta em spray Você pode pintar Com a tinta que você tiver E aí eu peguei Vários potinhos na minha casa Que eu não usava mais Então um potinho de geleia Um potinho do Nescau Um potinho Enfim Qualquer potinho desses daí Fica bonitinho gente E abusem das texturas mesmo Não tem problema Parecer que seja uma lata Não tem problema Parecer que é um pote de vidro É isso que é o legal mesmo E peguei uma tampinha ali também Pra ser um porta-trecozinhos ali Então eu coloquei Três potes pra guardar pincel E um porta-treco Eu pintei eles com tinta em spray também E esperei secar Depois disso É só você pegar Os seus potinhos pintados E grudar na base de livro Eu tô usando cola quente Mas você usa a cola que você tiver Agora é só você colocar Os seus pincéis E deixar ela decorando E agora é claro Que não podia faltar né Um gloss Que você vai usar Apenas produtos naturais Mais ou menos né Eu tô pegando um moranguinho ali ó Congelado Mas você pode usar um Que não seja congelado É que eu não sei Eu tenho a impressão Que quando ele tá congelado Ele solta um líquido Um pouco mais colorido Fica mais vermelhinho Então eu congelei ele E agora eu estou Derretendo ele Em cima de uma vela Pra ele sair a geleinha Na hora já Quando ele ficar Totalmente triturado Macetadinho Você pode tirar As partes mais grossinhas Aquele miolinho do morango E aí você vai acrescentar mel E também os pedacinhos De gloss Ou manteiga de cacau Que você tem na sua casa Vai misturar tudo 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 Esquentando tudo Formando essa geleinha Bem bonitinha aí Aí é só colocar num potinho E pronto Você tem um gloss natural Que vai deixar tua boca Bem hidratada Um beijo Tchau Tchau Tchau